Sangue Perdão 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 Nervoso 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 Casar 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 Inventar 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 Despertar 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 Ferramenta Solidou 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 Vivo 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 Frente 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 Sangue Sangue Perdão Perdão Nervoso Nervoso Casar Casar Inventar Inventar Despertar Despertar Ferramenta 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 Solidou 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 Vivo Vivo Frente 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 Servir 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 Cibonete 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 Amostra 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 Carpinteiro 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 Folha 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Grosso 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 Talento 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 Vantagem 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 Servir Servir Cibonete Cibonete Amostra Amostra Cibonete 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 Grosso. Grosso. Talento. Talento. Geral. Geral. Vantagem. Vantagem. Juventude. 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 Básico. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Propriedade. 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 Masculino. 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 Nós. 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 Deserto. 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 Garganta. 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 Abençoe. 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 Transmissão 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 Juventude Juventude Básico Básico De várias De várias Propriedade Propriedade Masculino Masculino Nós Nós Deserto 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 Garganta Garganta Abençoe Abençoe Transmissão 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 Memória 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 Entrada 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 Diligente 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 Lacuna 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 Surdo 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 Buraco 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 Importar 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 Marca 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 Dinheiro 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 Queimar 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 Memória Memória Entrada Entrada Diligente Diligente Lacuna Lacuna Surdo Surdo Buraco 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 Importar Importar Marca Marca Dinheiro 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 Queimar Queimar Já 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 Acertar 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 Nação Ferro Ferro Perda 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 Provável 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 Riqueza 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 Corredor 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 Vergonha 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 Brilho 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 Já Já Acertar Acertar Nação Nação Ferro Ferro Perda 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 Provável Provavel Provável Provável Riqueza Riqueza Corredor Corredor Vergonha Vergonha Brilho Brilho Amplo 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 Oferta 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 Gesto Deveria 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 Aumentar 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 Lá 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 Universo 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Deslizar 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 Amplo Amplo Oferta Oferta Personalizadas Personalizadas Gestos 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 Deveria 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 Aumentar 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 Lá 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 Universo 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Deslizar 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 Aparecer 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 Superfície 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 Montante 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 Adulto 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 Vela 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 Fluxo 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 Variar 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 Osso 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 Fio 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 Sujeito 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 Aparecer 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 Superfície 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 Montante Montante Adulto 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 Vela 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 Fluxo 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 Variar 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 Osso 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 Fio 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 Sujeito 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 Eltrónicos 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 Outro 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 Maravilha 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 Liberdade 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vizinho 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 Empregar 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 Cansado 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 Incentivar 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 Capacidade 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 Ultrônicos Ultrônicos Outro Outro Maravilha Liberdade Liberdade Ao longo Ao longo Vizinho Vizinho Empregar Empregar Cansado Cansado Incentivar 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 Capacidade Capacidade Partida 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 MÉDIA 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 CAPÍTULO 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 UNIVERSIDADE 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 EVENTO 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 SEMIANTE 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 MUNIGAS MUNIGAS FEBRE 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 CULHAITA 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 PARTIDA 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 MÉDIA MÉDIA CAPÍTULO UNIVERSIDADE CAPÍTULO UNIVERSIDADE 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 EVENTO 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 SEMIANTE Semelhante Negar Negar Febre Febre Colheita Colheita Significar Significar Escalar 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 Inveja 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 Trabalho 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 Contraste 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 Junção 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 Ervilha 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 Vitória 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 Afeiçoado 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 Dificilmente 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 Molhado 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 Escalar Escalar Inveja Inveja Trabalho Trabalho Contraste Contraste Junção Junção Ervilha Ervilha Vitória Vitória Afeiçoado 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 Dificilmente 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 Molhado Molhado Mentira 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 Comprimento 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 Médio 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 Introduzir 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 Cidadão 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 Momento 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 Estúpido 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 Médio Cidadão Person önce Estúpido Y Preferir-se, 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 mentira, mentira, cumprimento. Cumprimento, médio, médio, introduzir, introduzir, cidadão, cidadão, momento, momento, estúpido, estúpido, física, 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 contratar, contratar, preferir-se, preferir-se, evitar, 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 segredo, 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 criou, 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 salto, 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 peso, 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 cintura, 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 Soldado Repolho 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 Capitão 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 Cebola 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 Evitar Evitar Segredo Segredo Criu Criu Salto Salto Peso Peso Cintura Cintura Soldado Soldado Repolho Repolho Capitão 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 Cebola Cebola Dorido 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 Aceita 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 Pertencer 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 Unidade 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 Comparecer 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 Relatório 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 Obedecer 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Ríquido 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 Ilha 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 Lúrido 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 Aceita 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 Pertencer Pertencer Unidade Unidade Comparecer Comparecer Relatório 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 Obedecer Obedecer Em outro lugar Em outro lugar Lúrido øre Martí Compartilhar 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 Admirar 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 Querida 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 Estômago 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 Péle 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 Atrás 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 Remédio 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 Retorna 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 Val 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 Cunitás 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 Admirar 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 Atrás Atrás Remédio Remédio Retorna Retorna Vale Cunitars Cunitars Nota 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 Raiz 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 Lembrar 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 Humano 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 Vista 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 Moeda 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 Acreditam 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 A principal A principal, a principal, a principal, a principal, nota, 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 raiz, raiz, lembrar, lembrar, humano, humano, lista, lista, em vez, em vez, moeda, moeda, menção, menção, acreditam, acreditam, a principal, a principal, a principal, prejuízo, 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 castelo, 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 trigo, 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 trigo. Promessa, 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 Multidão 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 A figura 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Pra Å Number Perjuíza Pejuíza Prajuíza Pessoa Céu Lua Pessoa Céu Lua Céu Lua Promessa Tenir Multidão A figura A figura Favor Favor Célula Célula Habilidade Habilidade Desafio 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 Lista Vista 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 Perfeito 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 Ângulo 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 Março 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 Senhor Senor 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 Relaxar 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 independente 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 preço 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 maconha 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 desafio desafio lista lista perfeito perfeito ângulo 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 março março senhor senhor relaxar relaxar independente independente preço preço maconha maconha graduado 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 excitares 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 razão 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 batida 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 contra 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 e cinco cabeça e cinco cabeça e cinco cabeça e cinco cabeça quadra 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 prêmio 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 milhares 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 ampla 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 graduado 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 excitares excitares razão razão batida 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 contra contra a cena com a cabeça a cena com a cabeça quadra Quadra Prémio Prémio Melhores Melhores Ampla Ampla Peça 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 Hábito 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 Dúvida 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 Concentrado 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 Intentares 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 Livretir 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 Perceber 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 Librar 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 Reclamar 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 Casal 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 Peça Peça Hábito Hábito Dúvida Dúvida Concentrado Concentrado Intentar Divertir Divertir Perceber Perceber Librar 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 Reclamar 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 Casal Casal Em dobro Dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Cru 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 Massivo 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 Gerir 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Patrão 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 Função 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 Diabo 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 Inundar 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 Em dobro Em dobro Cru Cru Massivo Massivo Gerir Gerir A não ser que A não ser que Patrão Patrão Função Função Um negócio Um negócio Diabo Diabo Inundar Inundar Ocorrer 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 Academia 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 Divididos 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 Até 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 Provar 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 Hospedeiro 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 Escorregar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Auxiliado Auxiliado Auxiliar Auxiliar Solo 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 Ocorrer Ocorrer Academia Academia Dividir Dividir Até Até Provar Provar Hospedeiro Hospedeiro Escorregar 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 Auxiliar Auxiliar Solo Solo Tempestade 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 Que diz respeito? Imposto 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 Muito 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 Respiração 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 Leve 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 Chefe 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 Desenhe Animado Desenhe Animado Desenhe Animado Desenhe Animado Nem 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 Tempestade Tempestade Que diz respeito Que diz respeito Imposto Imposto Muito Muito Respiração Respiração Leve Leve Chefe Chefe Ativo Ativo Desenho animado Desenho animado Nem Nem Clima 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 Empréstimo 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 Escopo 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 Po 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 Romance 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 Prazo Prazo Série 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 Empresa 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 Aconselhar 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 Rastrear 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 Clima Clima Empréstimo 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 Escopo Escopo Pó Pó Romance 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 Prazo 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 Série 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 Empresa Empresa Aconselhar 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 Rastrear Rastrear Golpe 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum lugar Algum lugar Solitário 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 Justo 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 Providenciar 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 Roubar 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 ansioso 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 suave 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 preparar 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 publicum 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 golpe golpe algum lugar algum lugar solitário solitário justo justo providenciar providenciar roubar roubar ansioso 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 PÚBLICO EDUCADO 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 LOUCO 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 ILEMENTO 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 COMPRIMIDO 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 EQUILIBRA Equilibrar 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 Cura 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 Carrera 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 Trimestre 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 Globo 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 Ainda 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 Educado Educado Louco Louco Elemento Elemento Comprimido Comprimido Equilibrar Equilibrar Cura 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 Globo. Ainda. Ainda. Mordida. 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 Além. 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 Impressionar. 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 Exército. 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 Gosto. 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 Lógico. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Difundido. 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 Imenso. imenso 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 fortuna 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 mordida mordida além além impressionar impressionar exército exército gosto gosto lógico lógico de fato de fato difundido difundido imenso imenso fortuna fortuna nativo 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 Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Defender 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 Sinto-as 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 Pilosos 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 Aço 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 Ansioso 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 Aposta 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 Desejo 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 Milhão 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 Nativo Nativo Autor Autor Defender Defender Simples Simples Pilosos 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 Aço 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 Ansioso Ansioso Desejo Aposto Desejo 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 Milhão 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 Aerom Crescer 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 Renda 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 Lançar 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 Século 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 Antigo 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 Companheiro 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 Pressione. 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 Voto. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Rabo. 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 Crescer. 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 Renda. Renda. Lançar. 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 Século. Século. Antigo. Antigo. Companheiro. 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 Pressione. Pressione. Voto. Voto. De repente. De repente. Rabo. Rabo. Mastigaço. 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 Perigo. 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 Importante. 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 Capaz. Capaz 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 Registro 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 Guia 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 Div 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 Divicar Divicar Montanha 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 Mastigar Mastigar Perigo Perigo Importante Importante Capaz Capaz Registro Registro Guia Guia Devo Devo Dívida Dívida Divicar Divicar Montanha Montanha Linha 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 Altamente 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 Igual 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 Tentativa 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 Alarme 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 Educar 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 Proteger 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 Grosseiro 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 Grossero Tartaruga 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 Linha Linha Altamente Altamente Igual Igual Tentativa Tentativa Júnior Júnior Alarme Alarme Educar Educar Proteger Proteger Grossero Grossero Tartaruga 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 Ressioso 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 Problema 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 Cement 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 Médicum 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 Espaço 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 Tampo Tâmpa Tampo 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 Pissageiro 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 Pessejeiro Agulha 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 Olavo 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 Vários 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 Recioso Recioso Problema Problema Semente Semente Médico Médico Espaço Espaço Tampa Tampa Pessejeiro Pessejeiro Agulha 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 Along Agulhos Passejeiro Passejeiro Partiu Vários 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 real 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 interesse 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 fundição 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 maçante 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 descreveres 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 pedirem prestado pedirem prestado pedirem prestado pedirem prestado conquistar 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 negrau 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 Exercício 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 Curso 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 Real Real Interesse Interesse Fundição Fundição Maçante Maçante Descrever Descrever Pedir Ampostado Pedir Ampostado Conquistar Conquistar Negrau Negrau Exercício 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 Curso Curso Tesouro 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 Ráguia 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 Paciente 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 Orgulho 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 História 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 Cronograma 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 Vão suceder 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 envolver 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 tesouro tesouro háguia háguia paciente orgulho orgulho história história cronograma cronograma superior superior vão vão suceder suceder envolver envolver trilho 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 conduzir 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 Herói Tarefa 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Adiante 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 Admite 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 Dentro 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 Surpresa 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 Picante 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 Trilho Trilho Conduzir Conduzir Herói Herói Tarefa Tarefa Com um ouro Com um ouro Adiante Adiante Admitem Admitem Dentro Dentro Surpresa Surpresa Picante Picante Elementar 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 Piloto 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 Permitires 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 Permitir Ganhar 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 Cultura 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 Acontecer 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 Droga 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 Imagina 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 Proveja 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 Mobília 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 Elementar Elementar Piloto Piloto Permitir Permitir Ganhar 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 Cultura Cultura Acontecer Acontecer Droga 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 Imagina Imagina Proveja Proveja Mobília 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 Ordenar 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 Lidar 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 Gritar 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 Diferent 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 Arma 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 Fumaça 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 Porto 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 Antepassado 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 Fócon 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 Ordenar Ordenar Lidar Lidar Gritar 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 Mês Mês Diferente Diferente Arma Arma Fumaça Fumaça Porto Porto Antepassado 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 Fócon Fócon Repetir 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 Através 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 todo 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 gremática 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 Gramática Fêmea 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 Corrigir 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 Araia 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 Faculdade 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 Ponte Ponte Repetir 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 Através Através Bravo Bravo Todo Todo Gramática Gramática Fêmea Fêmea Corrigir 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 Areia 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 Faculdade 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 Ponte 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 Em 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 Transporte 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 É Floresta A floresta A floresta A floresta Medo 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 Lixo 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 Permanecer 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 Pálivo 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 Unha 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 Prática 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 Pressa 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 Em Em Transporte 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 Floresta Floresta Medo 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 Lixo 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 Permanecer 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 Pálido 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 Unha 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 Prática 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 Pálido 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 Aviso Prémio Avise prévio Forno 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 Ponte 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 Toch 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 Torre Mensagem 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 Cerca 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 Existir 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Ordem 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 Claro Claro Aviso Prévio Aviso Prévio Forno Forno Ponte 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 Torre 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 Mensagem 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 Cerca 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 Os Acab doesnário Existir Por pouco Por pouco Ordem Ordem Polo 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 Aceitar 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 Acido 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 Valor Funcionários 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 Trivel Natureza Natureza Espero 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 Animado 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 Tímido 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 Yeah Aceitar Há sido Há sido Funcionários Funcionários Terrível Terrível Natureza Natureza Espero Espero Animado Animado Tímido Tímido Cego Cego Ambrontar 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 Sveir 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 Chão Palestra 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 União 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 Sair 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 Exame 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 Espanhar 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 Borboleta 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 Sofra 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 Amedrontar Amedrontar Chuveiro Chuveiro Chão Chão Palestra Palestra União União Sair Sair Exame 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 Espalhar Espalhar Borboleta 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 Sofra 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 Resolver Resolver Solver Resolver Resolver Alvo Elv 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 Violento 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 Andorinha 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 Padronizar 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 Acordado 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 Honra 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 Fornecem 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 Breve 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 Temperatura 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 Resolver Resolver Alvo 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 Violento Violento Andorinha Andorinha Padronizar 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 Acordado 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 Honra Honra Fornecem Fornecem Breve 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 Temperatura Temperatura Perderes 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 Contato 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 Grau 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 Humor 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 Informares Informares Juiz 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 Machucar 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 Período 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 Coisa 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 Culpado 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 Perder-se Perder-se Contato Contato Grau 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 Humor Humor Informar Informar Juiz 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 Machucar Machucar Período Período Coisa Culpado 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 Aero-nav 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 Airnav Manga 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 Rutar 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 Viagem 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Magra 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 Falso 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 Aguentar Dobra 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 Calma 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 Airnav 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 Manga 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 Cutar 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 Viagem 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 Com tudo 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 Falso. Aguentar. Aguentar. Dobra. Dobra. Calma. Calma. Sussurro. 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 Alvorcer. 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 Carteira. 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 Dour. 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 Rocha. 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 Aldeia. 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 Expressar. 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 Paz. 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 Idiota. 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 Relativo. 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 Sussurro. Sussurro Alvorcer Alvorcer Carteira Carteira Dor Dor Rocha Rocha Aldeia Aldeia Expressar Expressar Paz Paz Idiota Idiota Relativo Relativo Limitares 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 Calor 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Mistério Arrumado 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 Vista 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 Esfregar 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 Tecnologia 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 Custo 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 Fábrica 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 Limitar 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 Calor Calor Lidar com Lidar com Mistério 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 Arrumado Arrumado Vista Vista Esfregar 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 Fábrica Trancar 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 Pousada 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 Reparar 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 Multiplicar 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 Cruz 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 Desenvolve 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 Adicionar 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 Viver 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 Culpa 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 Língua 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 Trancar Posada Posada Reparar Reparar Multiplicar Multiplicar Cruz Cruz Desenvolve Desenvolve Adicionar 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 Viver 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 Culpa 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 Língua 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 Valor 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 Cadeia 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 Prazer 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 Solta 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 Compor 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 Facto 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 Imagem 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 Raramente Raramente Pulmão 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 Valor Valor Cadeia Cadeia Truque Truque Prazer 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 Solta 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 Compor 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 Facto 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 Imagem 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 Raramente Raramente Pulmão Pulmão Comércio 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 Tribunal 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 Quassar 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 Durante 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 Certo 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 Coveniente 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 Compra 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 Local 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 Humbear 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 Tribunal Tribunal Caçar Caçar Durante Durante Certo Certo Conveniente Conveniente Compra Compra Local Local Bombear Bombear Névoa Névoa Arco 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 De acordo com 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 Bastante Bastante Poulo 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 Congelar 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 Borracha 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 Guerra 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 Concha 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 Possivelmente 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 Comparar 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 Arco Arco De acordo com De acordo com Bastante Bastante Polo Congelar Congelar Borracha Guerra 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 Concha Concha Possivelmente Possivelmente Comparar Comparar Derramar Derramat 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 Pipa 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 Balanço 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 Doença 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 Estranho 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 Teto 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 Difícil 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 Cução 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 Tigela 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 Decidir 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 Derramar Derramar Pipa 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 Balanço Balanço Doença 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 Cossão. Cossão. Tigela. Tigela. Decidir. Decidir. Importam. 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 Descobrir. 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 Nível 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 Cega 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 Campanha 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 Desastre 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 Experimentar 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 Marinha 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 Palácio 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 Esforço 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 Importam Importam Descobrir 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 Nível 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 Segue Segue Campanha Campanha Desastre Descobrir 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 Esforço, esforço, propósito, 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 Dobrar, 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 Clientes, 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 Morango, 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 Sabedoria, 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 Anunciar, 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 Exvição, 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 Palco, 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 Dúzia, 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 Verdade, 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 Propósito, 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 Dobrar, Dobrar, Cliente, 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 Morango, Morango, Sabedoria, 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 Anunciar, Anunciar, Exvição, 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 Palco, 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 Dúzia, 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 Verdade, Verdade Útil 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 Conter 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 Respeito 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 Morto 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 Batalha 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 Exemplo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Corrida 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 Solteiro 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 Falta 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 Util Util Conter Conter Respeito Respeito Morto Morto Batalha Batalha Exemplo Exemplo Meio Ambiente Meio Ambiente Corrida 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 Solteiro Solteiro Falta Falta Piena 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 Urar Urar Orar 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 Tosse 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 Formato 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 Convite Convite Escriturário 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 Exato 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 Opinião 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 Alguia 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 Previsão 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 Plena Plena Orar Orar Tosse Tosse Formato Formato Convite Convite Escriturário Escriturário Exato 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 Opinião 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 O Alegria Alegria Coito Coitos Coito Química Previsão Perdoar 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 Curioso 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 Eleger 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 Considerar 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 Comum 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 Uniform 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 Secretário Apertar 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 especial perdoar curioso eleger considerar considerar comum comum elogio elogio uniforme uniforme necessário necessário apertar apertar especial especial militares 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 tal 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 cotovelo 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 Vaso Consiste 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 Poluir 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 Visão 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 Inimigo 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 Esturo 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 Entrar Militares Militares Tal Tal Cotovelo Cotovelo Vaso Vaso Consiste Consiste Poluir Poluir Visão Visão Inimigo 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 Futuro Futuro Entrar Entrar Selvagem 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 Rota 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 Subir 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 Plação 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 Sessão 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 União Nenhum 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 Ladra-o 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 Exportar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Sobrinha 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 Selvagem Selvagem Rota Rota Subir Subir Plação Plação Sessão Sessão Nenhum Nenhum Ladra-o Ladra-o Exportar Exportar Em voz alta Em voz alta Sobrinha Sobrinha Projeto 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 Sem 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 Greve 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 Oper 나서 Operar 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 Relântico Romântico 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 Levantar 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 Honesto 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 Efeito 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 Perambular 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 Rápido 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 Projeto 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 Sem Sem Greve 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 Operar Operar Romântico Romântico Levantar 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 Que Pedro Efeito Efeito Prandular Prandular Rápido Rápido Ninguém 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 Conjunto 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 Presente 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 Oceano 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 Terramo 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 Aventura 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 Jurar 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 Secretário 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 Tradição 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 Seguro 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 Minguem 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 Conjunto Conjunto Presente Presente Oceano 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 Jurar Secretário Secretário Tradição Tradição Seguro Seguro Plano 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 Alma 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 Falhou 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 Aluno 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 Remover 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 Relação Remover Relação 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 Exigem 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 poema 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 entigar 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 diminuir 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 plano plano alma alma falhou falhou aluno aluno remover remover relação relação exige exige poema 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 enterrar enterrar diminuir diminuir enquanto 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 que personagem 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 insistir 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 Escravo Lama 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 Claro 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 Redação 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 Tempo 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 Tubarão Depressivo 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 Enquanto 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 Personagem Personagem Insistir Insistir Escravo Escravo Lama 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 Templo Templo Tubarão 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 Depressivo 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 Missoria Mssio Algo Si Mursio Muciori Muciori Muciodia 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 Conta. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Força. 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 Estrangeiro-me. 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 Desapontado. 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 Adolescente. 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 Completo. 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 Lei. 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 Prisão. 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 Morciaria. Morciaria. Conta. Conta. Além disso. Além disso. Além disso. Força. Força. Estrangeiro. Estrangeiro. Desapontado. Desapontado. Adolescente. Adolescente. Completo. Completo. Lei. Lei. Prisão. 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 Pista. 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 Amizade. 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 Extensão. 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 Coragem. 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 Bate-papo. 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 Bate-papo O O O O Competir 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 Realizar 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 Receber 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 Qualidade 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 Pista 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 Amizade Amizade Extensão Extensão Coragem 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 Bate-papo 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 O O O El O O Tempo Coragem Coragem O Poder O O O O Requisar Receber Receber Qualidade Qualidade Frase 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 Caridade 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 Possível 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 Grande 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 Derroten 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 Entre Orgulhoso 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 Travesseiro 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 Arrepender 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 Troca 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 Frase Frase Caridade Caridade Possível Possível Grande Grande Derrota Derrota Entre 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 Orgulhoso 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 Travesseiro Travesseiro Arrepender 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 Troca Troca Salário 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Sociedade Sociedad 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 Latidum 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 Carvão 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 Ancho 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 Embruso 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 Erro 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 Cancelar 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 Diretor 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 Salário 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 O suficiente 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 Caravão. Anjo. Anjo. Embrulho. Embrulho. Erro. Erro. Cancelar. Diretor. Diretor. Internacional. 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 Horror. 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 Cumprimentar. 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 Dicionário. 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 Taxa. 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 Inferior. 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 Berbeiro Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sobrinho 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 Refeição 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 Internacional Orror Orror Cumprimentar 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 Taxa Inferior Inferior Berbeiro Berbeiro Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sobrinho Sobrinho Refeição Refeição Disposto 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 Maneira 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 Selecionar 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 Pots 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 Asidar 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 Grampo 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 Abaixo 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 Satiap 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 Aria 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 Mente 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 Disposto Disposto Maneira 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 Selecionar Selecionar Pote Pote Asidar 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 Grampo 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 Abaixo Abaixo Chateado Chateado Mente Ária Ária Mente Mente Convidado 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 Nomear 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 Reduzir Lavandria 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 Fundo 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 Superar 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 Planeta 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 Fronteira Fronteira Limora 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 Complicado 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 Convidado Convidado Nomear Nomear Reduzir Reduzir Lavandria Lavandria Fundo Fundo Supurar Supurar Planeta Planeta Fronteira Fronteira Limora Limora Complicado Complicado Justa 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 Algozão 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 Reunir 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 Exceto 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 Depender 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 Poder 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 Situação 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 Consultório 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 Examinar 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 Salve 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 Justa Justa Algodão Algodão Reunir Reunir Exceto Exceto Depender Depender Poder Poder Situação Situação Consultório Consultório Examinar Examinar Salve Salve Sotaque 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 Culina 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 Emprestar 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 Complexo 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 Discutir 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 Hesitar 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 Diário 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 Classificação 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 Produzir 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 Sotaque Sotaque Colina Colina Emprestar Emprestar Complexo Complexo Discutir Discutir Esitar Esitar Elétrico Elétrico Diário 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 Classificação 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 Produzir Produzir Engenar Engenar Engenhar Engenar 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 Preguiçoso Preguiçoso Combustível Resposta Bahia 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 Forma 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 Advertir 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 Gas 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Instante 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 Enganar 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 Preguiçoso Preguiçoso Combustível 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 Resposta 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 Bahia 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 Forma 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 Advertir 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 Gas Gas Em linha Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Conversa Conversação Ferver 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 Acidente 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 Concurso 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 Diário Becoz 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 Luta Costa 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 Costumeiro 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 Envergonhado. 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 Conversação. Conversação. Ferver. Ferver. Acidente. Acidente. Concurso. Concurso. Diário. Diário. Pacote. Pacote. Luta. Luta. Costa. Costa. Costumeiro. Costumeiro. Envergonhado. Envergonhado. Farinha. 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 Departamento 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 Voz 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 Juntes 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 Cerebro 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 Etaque 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 Ceremonia 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Experiência 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 Voar 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 Farinha 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 Departamento 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 Voz Voz Etaque Ser pineapple Etaque Ceremonia Cerimônia Muito pequeno Muito pequeno Experiência Experiência Voar Voar Jornal 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 Guarda 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 Carregar 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 Inseto Inseto Joalheri Joalheria 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 Movimento 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 Campo 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 Destruir-se 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 Adormecido 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 Apesar 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 Jornal Jornal Guarda Guarda Carregar Carregar Inseto Inseto Joalharia Joalharia Movimento Movimento Campo Campo Destruir 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 Adormecido Adormecido Apesar Apesar Solto 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 Continuar 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 Princípio 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 parece 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 tiro 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 documento 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 explicar 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 especialmente 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 Prefeito 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Solto Solto Continuar Continuar Princípio Princípio Parece Parece Tiro Tiro Documento Documento Explicar 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 Especialmente Especialmente Prefeito 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 Assim sendo Assim sendo Soma 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 Estrutura 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 Charme 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 Comunicar 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 Músculo 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 Chorar 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 Menor 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Ganho 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 Tor 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 Soma 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 Estrutura 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 Charme Charme Comunicar 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 Menores. Desde há. Desde há. Ganho. Ganho. Tor. Tor. Sombra. 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 Pia. 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 Desperdício. 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 Asa. 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 Treminho. 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 Ninho. 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 Inteligente. 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 Tendência. 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 Excelente. 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 Sombra Sombra Pia Pia Desperdício Desperdício Asa Asa Caminho Caminho Função Função Ninho Ninho Inteligente Inteligente Tendência Tendência Excelente Excelente Excavação 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 Aplique 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 Confundir 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 Casamento Torção 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 Inferno 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 Gigante 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 Tendir 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 Confortável 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 Resultado 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 Excavação Excavação Aplique 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 Confundir Confundir Casamento Casamento Torção 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 Inferno 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 Gigante Gigante Tender 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 Confortável 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 Resultado Resultado Oficial 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 Provista 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 Revista Causa 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Trovão 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 Desaparecer 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 Reunçar 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 Altura 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 Fresco 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 Objetivo 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 Oficial Oficial Provista Provista Causa Causa Que vale a pena Que vale a pena Trovão Trovão Desaparecer Desaparecer Reunçar Reunçar Altura Altura Fresco Fresco Objetivo Objetivo Acho 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 Seu 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 Arma de fogo 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 Acima 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em C C C C Comunidade 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 Tarifa 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 Silêncio 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 Geração 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 Acho 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 Céu 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Acima 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 Confiar em Confiar em Confiar em C 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